Mais um carro, tentar enfiar na garagem que não cabe, pra deixar o carro na rua, entendeu? Vai acordar que hora? Certamente meio dia. Certamente. Compra para seus pais um Volkswagen. Eu pensei, eu pensei até em passar o A3 pra minha mãe, o que vai chegar. Só que tem gente já querendo ficar com o A3 já. Eu falei pra vocês que o A3 eu comprei pra fazer negócio, entendeu? Já tem dois interessados em ficar com o meu A3, amarelo, que eu encomendei. Já contou o segredo pra eles? Qual o segredo? Depois que vier esse não vai vir mais o A3? Ah, é verdade. Eu descobri que o A3 que eu comprei vai virar raridade. Porque os A3 só vai vender 1.4, os 2.0 vai virar raridade. Que foi o que eu encomendei. Então, não sei se compensa ficar com ele ou não. É amarelo ainda, hein? Tinha que ficar com ele um pouquinho pro preço com tudo. E aí você vem de carro. É, talvez eu pego ele, anuncio caro, né? E aí curto o carro. Quando sai o sorteio do Nivus, já tem gente querendo rifa do Nivus já. Do Nivus a gente vai fazer depois, galera. Não, mas o Rafael topo. O Rafael topo. Ele quer a Q3, né? O Rafael quer comprar uma Q3. Falei, vamos rifar o Nivus e comprar uma Q3, então. Se desse certo a M8, em média demoreia quanto tempo até ela chegar? Cara, uns 45 dias. Vou faltar um pouquinho. 50 horas. Manda se o povo dessa live ia assistir o vídeo do Quatro Pintos aí. Falta 50 horas. Falta 50 horas? Gimenez quer que vocês assistam o vídeo do canal dele lá pra bater não sei quantas horas lá. Quatro pistas BR. Vai ter rifa do Centra? A priori, não. Como tá a pintura e o estado de valorização da Amarok e da 118? Cara, tá a mesma coisa, galera. E a gente tem que dar um pulo lá, cara, pra ligar os carros. Vamos ver se a gente faz isso essa semana. Não, vai ter que levar uma bateria zero pra 118. Vamos ver se essa semana eu faço isso. Minha mina te odiava por causa do jeito que você reagiu ao término com bacana, mas descobri esses tempos que ela me traiu. O que tu diz disso? Ah, adivinha, né? Deve compactuar com as coisas do beleza. Óbvio, né? Óbvio. Nossa senhora, nem fala de relacionamento, galera. Pelo amor de Deus. O que eu sofri nesse relacionamento, só quem passou vivo pelo holocausto passou a sofrer mais do que eu. Nem te falar disso, me dá até mal estar. O jornalista, a boceta, parou de encher o saco? Por enquanto parou. Tive que bloquear ele do WhatsApp, né? Não liga os carros. O óleo do motor deve estar muito velho. Cara, a 118 tinha acabado... Aliás, a Amarok tinha acabado de fazer revisão. Faz um ano que ela tá lá. O óleo dura um ano. Acho que ainda dá pra ligar. Pelo menos a Amarok dá. Dudu, muito obrigado. De verdade, seus vídeos fazem muito bem. Poucos canais fazem tão bem quanto seu. Obrigado. Eu passo lá na frente. Sempre estão naquele sol quente. Deve estar queimando a pintura. Ah, talvez, galera. Vamos ver. Depois eu processo o estado, porque deterioraram o meu patrimônio. Vamos ver. Mas o combustível vai estar ruim. Não, eu já levei combustível. Eu já coloquei no tanque. Tava na reserva os dois carros. Aí eu sempre levo combustível, ponho no tanque, coloco combustível novo, ligo. Será que um dia vai me responder? Ou é, manda pergunta. É, que já começou a encher de gente na live. 160 pessoas mandando perguntas. Aí já fica difícil mesmo. Chifre é bom. Ajuda a criar caráter. Como assim? Quem toma um chifre... Não, quem faz o chifre que tem que ter caráter na cara. Qual a tradução da minha tatuagem? É Maktoub em árabe. Significa o destino está traçado. Quando é que os carros saem? Ai, não sei, galera. Não sei data, não. Um homem sem chifres é um animal indefeso. Essa foi boa. Ai, essa foi boa. Um homem sem chifres é um animal indefeso. É, meu filho. Eu só sei que... Esse meu primeiro e único relacionamento que eu tive foi uma escola pra mim. Foi uma escola mesmo. Eu sou outra pessoa agora. Qual o nome da sua prima? Cara, eu tenho umas... Cinco primas, eu acho. E o Frodo está com um condenado lá? É, o Frodo é do condenado, então... O Frodo não é meu, galera. Fala uma frase em árabe. O Lucas fica com o Educoff? Não sei, mas quem sabe o Educoff não cai no golpe também. Não, porque só o Lucas pra pegar o Educoff, né? Quem que vai querer? Não sei que carro que ele tem, mas eu acho que o meu carro é melhor que o dele. É um A5. Mas ele tem um... Mas ele tem carro pica das galáxias, não tem? Ele tinha. Não tem mais? Será que meus carros são melhores que o dele? É. Ixi, então meus carros estão melhores que o do Educoff. Só o YouTube Vinho que vai ter carro melhor que o seu. Só que ele encara o... O Educoff mandou mensagem pro Lucas. Eu acho que o Educoff é gay. Eu acho que é. Pior que ele nunca é preso no banheiro. É. Ele tava mandando mensagem pro Lucas quando a gente tava separado. É. Mas mandando ideia como quem não queria nada. Eu vi a conversa. Mas do nada. Aí eu perguntei pro Aruan, que é amigo dele. O Aruan tá falando... Cara, isso é uma incógnita. Porque eu sou... Eu e o Aruan a gente conversa. Aí? É. Mas então eu não sei, cara. Eu acho que o Educoff vai querer... Agora que o Lucas tá solteiro lá, vai... Vem pra Londrina. É. Vem aqui passear em Londrina aqui. Ele clava. Tchiqui-tchim. Tchiqui-tchim. Vou lá. Parece que eu vi o Cifrão dando no olho dele agora. É. Tchiqui-tchim. Tchiqui-tchim. Parece que eu sou maquinista agora. É. Tchiqui-tchim, velho. Cara, tá calor, velho. Por que que não ligou essa merda assim, que calor, velho? Só que se isso mesmo acontecer, ó, tá avisado. Tá avisado. Subiria com a 3 no Murundum? Não. De jeito nenhum. Eu não vou subir com carro nenhum mais no Murundum. Não, o carro é verdade. Ó, se tiver alguém... Se tiver alguém gravando minha live e postar, vai tomar processo. Só isso que eu tô falando. Eu pago advogado por mês já pra fazer essas coisas. Tudo esses canal no YouTube aí que tá gravando minhas lives, stories, vai todo mundo dançar o tango. Então já tô avisando. Todo mundo vai dançar o tango. É, a Ana já tá movendo a ação. É, eu sei não. A Ana... A Ana já... É... Vai todo mundo dançar o tango. Só que ela vai fazer uma ação grande todo mundo junto. Então... Qual é o seu carro preferido? Cara, hoje eu tenho meu carro preferido. Por enquanto é a X3 mesmo. Já, já vai ser a M8. Você acha que o Educoff daria um bom Sugar Daddy? Com certeza, né? Com certeza. Credo, Dudu. Você é insensível? Como assim eu sou insensível? Eu que sou insensível ainda? Ó, tão falando pra desligar o ventilador. Tão falando. Ô, tá calor aqui, cara. Sério. A gente vai ter que fechar essa sala no split mesmo. Já tô vendo. Vai ter que fechar essa sala no split. Eu vou ter que falar pra minha mãe. Você ficar dando certas opiniões na internet pode te gerar processos. Ah, é por isso mesmo. Cadê a Marcela? Tá no Rio de Janeiro. Só uma parte de porta que tá funcionando. Nossa, cara. Tá calor aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nós vamos desmaiar de calor. O Arnaldo falou que tá sentindo mais que fosse nem desligar o ventilador que ainda tá fazendo barulho na marca. Ah, é? É. E as pequenas mamais aqui. Isso é o indicador. É. Manda um alô pra Manaus. Manda um alô pra Manaus. Já tão falando pra mim pegar o Toguro. Você é louco? Bota ar na sala. Vou ter que pôr. Vai ter que fechar no split essa sala. Vai ter que pôr um ar de 30 mil BTU pra essa sala inteira aqui. O documento não é só a sala, né? O sala, a copa e a cozinha. Você tá melhor? Tô 75%, galera, ainda. Alô pra Itaquera. Aí, Razub, já falei com o Jimenez. Quando vier pra São Paulo, tem churrasco marcado. Aí sim, o guri do A3 lá. Sim. E o Ita, vamos lá. Já, já, nós cola em São Paulo, viu? Nós tá querendo, ó. Mostrar aqui, ó. Tamo querendo ir de Ranjão. Hoje a garagem tá bonita, ó. S3, X3. E a Ranger Turbo ali. Não, eu posso dizer, galera, que eu tenho uma garagem dos sonhos já. Dá pra ficar melhor, claro. Como diz o véio da lancha. Como que o véio da lancha fala mesmo? É, tem vida mais barata, mas não presta não. Com todo respeito, viu, galera. Tem vida mais barata, mas não presta não. Galera, vê se travou o telefone. Travou minha cara aqui. Deu um bug, ó. Tchau. 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 Tchau.